Amigos telespectadores da Rede Vida e televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. É um convite, o texto de cada dia, para que a palavra de Deus, ouvida e meditada, entre, penetre e dê frutos no nosso próprio coração. É uma verdadeira lexio divina, isto é, uma leitura meditada a partir da Sagrada Escritura. E assim se cresce e se fortifica na própria fé. O texto do evangelista João nos fala de uma visão de Jesus na Galileia, no norte de Israel. Os exegetas se perguntam se se pode organizar de maneira cronológica ou sequencial as aparições de Jesus. A resposta, infelizmente, é não. Não podemos fazer com os textos da ressurreição o mesmo que existe com os textos da paixão. Ali, sim, a cronologia e a sequência. Mas nós devemos dizer que cada comunidade pessoal, que cada comunidade individual guardava tradições de revelações ou aparições que estavam em contato com elas próprias. É plausível imaginar que as primeiras aparições se deram na Galileia. E podemos, hipoteticamente, pensar o seguinte, derrotados pela paixão, os discípulos abandonaram imediatamente Jerusalém e voltaram, cabisbaixos, ao seu antigo ofício na Galileia. Eram todos galileus. Lá se deram as primeiras aparições motivados, alegres, felizes por estas primeiras aparições, descem e voltam a Jerusalém. Ali em Jerusalém, possivelmente, acontecem as últimas aparições. E uma primeira manifestação, digamos assim, carismática da igreja, no dia de Pentecostes. João fala hoje, através do texto evangélico, de uma aparição na Galileia. Nós não vimos Jesus ressuscitado. Nenhum de nós, nem o Papa sequer. A nossa fé é uma fé apostólica. Depende das testemunhas oculares e depende do testemunho que elas deram. E é um testemunho congruente, é um testemunho sério que está à nossa disposição nos evangelhos. Não se trata, para nós que cremos, de uma criação imaginativa de um grupo de galileus completamente desarvorados, completamente desgastados pela paixão e morte de Jesus. Não, eles não teriam capacidade nenhuma, psicologicamente falando, de reinterpretarem a paixão de uma forma gloriosa, com a ressurreição. Não, eles tiveram dúvidas e muita dificuldade para crer e finalmente transmitiram de modo acreditável o que eles mesmos sentiram e viram. Ao mesmo tempo em que a igreja nos traz para diante dos olhos a palavra do Kérigma, a palavra que salva, Deus age no interior e no coração para nos fazer aceitar de maneira digna e respeitosa esta mesma revelação que nos salva. Amém.